Esse é o DJ Maqui da ZS, o moleque é foda, o moleque é foda, MJST O garota não me provoca porque eu sou malvadão, aqui no baile de favela tá tocando o mandelão O DJ deu o papo, se liga, pega visão, nem JMD o papo não é brincadeira Bota a mão no paredão e vem jogando com setão Bota a mão no joelhinho e vem jogando com setão Bota a mão na parede e vem jogando com setão Bota a mão no joelhinho e vem jogando com setão Me liga só se for pra transar Menina, hoje eu vou te tocar Me liga só se for pra transar Menina, hoje eu vou Tão roça, tô xereca na minha peça Tão roça, tô xereca na minha peça Menina, hoje eu vou te tocar Tão roça, tô xereca na minha peça Cê minina, hoje eu vou te tocar Möt, hoje eu vou te tocar Bota a mão no paredão e vem jogando o pocetão Bota a mão no joelhinho e vem jogando o pocetão Me liga só se for pra transar Menina hoje eu vou te tacar Me liga só se for pra transar Menina hoje eu vou Tão roça tua xereca na minha peça Me liga só se for pra transar Menina hoje eu vou te tacar Me liga só se for pra transar Menina hoje eu vou Tão roça tua xereca na minha peça Que tu tá se preta Tchau 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 Tchau